Eu quero agradecer essa oportunidade de estar esclarecendo para a população esse serviço de limpeza que nós estamos fazendo aí para ver se ameniza esse susto de dengue uma vez que nós não estamos tendo o veneno para combater o mosquito. Nós estamos fazendo essa limpeza, semana passada nós trabalhamos, continuamos hoje, o pessoal já está nas ruas aí fazendo o trabalho deles. É um trabalho meio lento porque esses terrenos, que são os terrenos baldios, o serviço com máquina nós temos que carregar aqui e levar lá no chão, é um pouco distante, então o serviço é meio demorado. Mas nós estamos trabalhando, vamos continuar até a gente conseguir terminar esses terrenos. E os donos desses terrenos vão ser atuados e vão receber um ato de infração que vai estar na conta do IPTU deles. Uma vez que eles não cuidam, uma prefeitura nesse período agora vai ser obrigado a tomar essa atitude. Eu gostaria de pedir aos moradores também que limpassem os seus quintais, onde tem esses quintais fechados, que eles aproveitam essa época agora. Não digo bem aproveitar essa época, porque é de obrigação de todo mundo deixar limpo, mas uma vez que está com o terreno sujo, que eles aproveitem, o caminhão está passando, vão pegando e vai jogando dentro do caminhão, não tem problema. Onde vem o caminhão parado lá, pode chegar e já jogando dentro, e aproveitar essa oportunidade e limpar seus terrenos. E qual que é o calendário aí para esta semana? Bem, essa semana nós vamos, hoje já vamos colocar as tesouras nesse barracão aqui que nós estamos construindo aqui dentro da garagem da prefeitura, que é para fazer o depósito de madeiras apreendidas. Nós estamos fazendo uma reforma nas calçadas lá da Escola Emasc. Nós estamos também fazendo a pintura da Escola Emasc. Aproveitar esse período que está sem aula, né? Nós vamos, hoje vamos começar a pintura da creche municipal. Vamos finalizar a pintura do posto de saúde do Pochorel, que na verdade nós fomos lá para pintar uma sala, mas nós vamos fazer a pintura de todo o posto de saúde. E essa limpeza dos terrenos, que nós vamos continuar durante toda essa semana. O serviço de estrada, nós estamos com duas patrols na região de Santa Ana. Fazendo a melhoria de trafegabilidade de todos aqueles pessoal que moram lá no Santa Ana. A Secretaria de Obras mostrando, mais uma vez, Agnaldo, o compromisso com uma população adquirente. Isso. A gente trabalha para fazer o que é melhor para todo mundo. E o serviço, outra coisa que eu queria dizer também, é o serviço de recuperação de pontes. Essa semana nós já vamos retornar aos nossos trabalhos. E vamos fazer ali na região do Santa Ana, próximo Santa Ana, no Córrego Pedra de Fogo, nós vamos estar recuperando a soalha de uma ponte lá. E vamos lá. E vamos lá.